Supere os limites. Café com Deus do dia 8 de outubro. Texto bíblico. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Marcos capítulo 2 e versículo 4. Esse homem que foi curado por Jesus estava paralítico em seu corpo físico, mas existem vários tipos de paralisia. E eu convido a refletir hoje sobre qual área em sua vida em que você possivelmente possa estar paralisado. Talvez não seja no corpo físico, mas na vida sentimental, espiritual, familiar, profissional ou financeira. Você pode estar enfrentando uma paralisia que o impede de desfrutar de uma vida abundante. Existem muitas pessoas que ao serem confrontadas com um diagnóstico ruim, ficam paralisadas. É possível que a paralisia enfrentada seja decorrente de uma enfermidade em seu corpo físico que aos olhos humanos podem ser irreversível. E isto arrancou de você a paz, roubando a sua alegria, levando-o a abandonar tudo no meio do caminho. Tudo que o Senhor deseja é nos conduzir até a promessa para que venhamos tomar posse dela. Porém, precisamos aprender que o processo é tão importante quanto a promessa. Porque no processo aprendemos grandes lições para toda a vida. Tudo que o inimigo quer é levar você a perder o foco, porque ele não pode lhe roubar a promessa. Então, a estratégia dele é afastar você dela e confundir a visão do que está à sua frente. Não é que os céus vão se abrir. Eles já estão abertos sobre você. Jesus já levou sobre si as nossas dores, pagando antecipadamente pelos nossos pecados, para que possamos, de fato, viver uma vida abundante e satisfeita nele, mesmo diante de circunstâncias contrárias. Portanto, não fique paralisado pelas diversidades. Antes, tenha ousadia e fé para conquistar o impossível e viver uma vida de milagres. A vivência da fé transforma perguntas em respostas e dúvidas em certeza. Então, esta palavra que nos fala de superação, e eu convido a você para superar todas as dificuldades. Ore comigo, Pai querido. Estamos diante de uma palavra linda que nos fala de superação. E nós devemos superar todos os obstáculos, mesmo nas adversidades da vida. Senhor, perdoe os nossos pecados, enxuga o nosso pranto, abençoe o meu lar e a minha família, toma a saúde da minha filha em tuas mãos, toma minha esposa, toma, Senhor, o nosso trabalho, toma em tuas mãos este lar e esta família onde estamos, ó Pai, e a tua obra também. Abençoe todos que estão orando conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia em ti e te dê a paz. Ah, compartilhe este vídeo, deixe um gostei e deixe também um comentário.